Olá, está no ar mais um Pensando Bem, o nosso bate-papo de hoje é turismo e cidadania na Amazônia. Após a esfera de julho, nada mais oportuno do que falarmos um pouco sobre o turismo na nossa região. O turismo é uma atividade que envolve o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, uma mistura complexa de elementos materiais, que são transportes, alojamentos, atrações e diversões disponíveis. Mas nós vamos hoje entender um pouco essa relação do turismo com a cidadania. E para falar conosco sobre esse tema tão importante que nós consideramos aqui no Pensando Bem, convidamos o pesquisador Jorge Alex, que é bacharel em turismo e também mestre em geografia. Muito bem-vindo ao Pensando Bem, Alex. Obrigado. E o professor doutor da Unifespa, Hugo Rogério Serra. Hugo Ágio Serra, perdão. Hugo, Unifespa, né? Depois você se apresenta e apresenta a sua instituição também. E para fazer o nosso debate, o coordenador da Comissão de Municipais da Arquidiocese, Padre Bono. Padre Bono, logo com a primeira questão. Alex e Hugo, é possível conciliar cidadania e turismo? Em que sentido? Eu gostaria mesmo que os telespectadores percebessem a relação muito forte que pode haver, não sei se é possível, entre exercício da cidadania e turismo. Posso falar que sim? Antes de começar, eu agradeço o convite da Fundação Nazaré, agradeço ao Francisco, a toda a equipe pelo convite, ao padre, ao colega Hugo, colega de mestrado de discussões geográficas e turismo. E essa pergunta, ao mesmo tempo, é um desafio para quem... Uma provocação, né? Uma provocação para quem estudou como eu e estuda o turismo, desde o bacharelado à especialização e ao mestrado. E as minhas atividades enquanto cidadão mesmo, enquanto cidadão que pensa a Amazônia, cidadão que pensa Belém. A primeira ideia é entender o que é turismo. Essa é uma coisa importante a se falar. O turismo, ele se consolida numa sociedade urbana. Ele se desenvolve com atores econômicos poderosíssimos, se articula também politicamente. E, historicamente, o turismo, ele é trabalhado no planejamento, dando enfoque muito ao econômico. E a gente, da academia, durante as práticas de pesquisa, a gente tem dado atenção ao turismo como prática social. Aquela prática social que envolve política, participação mesmo política das comunidades envolvidas, dos setores envolvidos. O envolvimento cultural, o laço de pertencimento. Turismo não é uma atividade. E quando se fala de atividade, vem logo à mente esse prisma econômico. E a gente enxerga o turismo para além do lado econômico. Vamos ver como é que o Hugo enxerga também essa relação. Bom, inicialmente, eu agradeço o convite da Fundação Nazaré. É uma honra receber esse convite por estar aqui falando de um tema que já vem sendo estudado por mim, pelo menos desde a graduação. Combinou recentemente com uma pesquisa da tese doutorado que trata de políticas públicas. Também quero fazer o registro do agradecimento ao Padre Bruno e também ao Alex, que é um colega de longa data, também debatedor desses assuntos. Respondendo objetivamente a essa questão, sim, é possível pensar turismo e cidadania. No entanto, essa pergunta esconde também um pouco do que significa o turismo, como o Alex havia antecipado, e também o conceito de cidadania. Acho que inicialmente seria interessante pensar que a atividade turística, mesmo que tenha uma carga econômica muito forte, ela é, antes de tudo, uma prática social. E ela é feita por pessoas de diferentes segmentos sociais, pessoas que têm a intenção de colocar o lazer como um elemento central da atividade turística. E, obviamente, que também gera um dividendo, que gera uma economia. No que se refere à cidadania, esse é um debate que é muito oportuno em relação à atividade turística, porque não necessariamente o que nós temos massificadamente em relação ao turismo, há também a cidadania. A cidadania, nesse caso, poderíamos ver, é o acesso que temos à atividade turística. E não são todos que conseguem ter acesso às atividades turísticas mundo afora, isso, claro, considerando a atividade turística de uma maneira global. Se você pensar, por exemplo, uma atividade turística que é segmentada em diferentes ramos, como, vou dar um exemplo bem básico, já que a gente está aqui no bate-papo, vou dar um exemplo bem básico como é a estação das docas, mas é um exemplo que eu acredito que vai ser bem recorrente em diversas conversas. A estação das docas, ela tem um acesso que não é para todo mundo. Eu, inclusive, considero a ideia de pensar a estação das docas não como um resultado de uma política pública que é voltada para uma ampla sociedade belenense. E eu acho que esse é um elemento que se torna um ponto de partida para poder pensar em relação ao turismo e cidadania. Nesse sentido, eu gostaria até de provocar um pouco mais quais são as características do turismo especificamente na Amazônia. A estação das docas, de uma certa maneira, é uma janela para a Amazônia ou não? Ou que seria um turismo que procurasse trazer para o mundo a verdadeira dimensão, os verdadeiros valores, as verdadeiras características, as verdadeiras riquezas dessa nossa região? Olha, a gente tem feito, eu particularmente, das minhas experiências empíricas de pesquisa ao longo do Rio Capim, na ilha de Mosqueiro, em Barca Arena, na ilha de Trambioca, em Caruaru, em Santo Isabel. São vivências cotidianas que eu tive durante essa minha trajetória. E percebo o seguinte, e o Hugo, eu acredito que, na tese que ele defendeu, abordou também isso. As políticas de turismo na Amazônia começam a ser mencionado o turismo como uma atividade econômica em 67 até 77, assim, no governo militar, sempre com esse prisma de polos de desenvolvimento, uma ideia que não nasce necessariamente aqui, nas discussões entre os amazônidas, mas aí começa, depois de 70, 80, a se configurar um planejamento voltado para tirar o atraso econômico dessas comunidades. Isso no linguajar, no técnico de quem planeja. Essa concepção de turismo ao longo dos anos, na década de 90, por exemplo, foi o PDA, que é o Plano Turístico da Amazônia. 90 foi um marco para a Amazônia. A inserção econômica do turismo na Amazônia a partir desses planos e programas. É um modelo que pensa a Amazônia a partir de investimentos maciços de capacitação, que às vezes a gente questiona o tipo de capacitação, privilegia atores econômicos já consolidados, utilizam mecanismos de bancos, por exemplo, instituições financeiras para desenvolver aqueles que já têm um privilégio historicamente na região. Então, isso é uma característica do turismo. E pensar a Amazônia como um espaço somente natural. Depois quero voltar um pouco nisso, sobre a imagem que se faz da Amazônia, a imagem que o pessoal tem na Amazônia. O Hugo vai responder agora a essa questão? Com o comentário, depois a gente tem uma pergunta que está na pergunta do Hugo. Então, a questão sobre pensar a Amazônia, o que tipo de Amazônia está sendo feita pelas políticas públicas, eu acho que também remete a um questionamento, que é qual é essa Amazônia, qual é essa concepção de Amazônia. É lei do engano pensar que existe uma única maneira de se ver a Amazônia. Também não se pode pensar, por exemplo, que a Amazônia se restringe aos grandes centros urbanos. E, provavelmente, as pesquisas que o Alex tem desenvolvido, e vai também culminar agora com outro trabalho de pesquisa, vai responder isso. Se nós pensarmos que são imagens que são produzidas, imagens que são síntese de um cenário, como Belém, como Manaus, ou então os centros mais regionais, como Castanhal, Marabá, Santarém, isso, na verdade, é apenas uma pequena parte do que podemos discutir sobre a Amazônia. E isso, claro, se difunde para toda a região. Então, acho que é muito mais fácil pensar de que lado da Amazônia estamos falando e que tipo de Amazônia estamos querendo discutir. Estamos querendo, estamos querendo. Mas, primeiro, tem que ver um pouco. Será que o que está sendo mostrado, o que está sendo vendido, entre aspas, sobre a Amazônia, é o que realmente seria o importante para a Amazônia e para os amazônidas? Isso a gente vai... Acho que tem uma relação um pouco com a pergunta. O Ivan Ribeiro, muito obrigado pela pergunta, Ivan, fala o seguinte, ele esteve recentemente em Fortaleza e lá o turismo é levado muito a sério com uma atividade econômica. Somos praticamente assediados pelas... Somos praticamente assediados pelas empresas oferecendo pacotes turísticos, inclusive para locais mais distantes da capital. O que falta em Belém para que se tenha esse apetite do empreendedorismo pelo turismo? Temos o nosso litoral, temos a nossa beleza amazônica, que eu considero um atrativo, muito atrativo. Um abraço a todos da banca, o Ivan Ribeiro, que é lá da Terra Fima. Eu queria só aproveitar para dizer que você pode participar. O WhatsApp está aí na tela. É o 88023444. 88023444, repetindo, 88023444, pode mandar a sua pergunta. Agora os nossos convidados podem responder, por favor, Hugo. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque você compara um polo difusor de turismo que é muito conhecido no cenário nacional e internacional, como o mercado de Fortaleza, e Belém, vamos tratar de Belém, um dos exemplos da região, que não tem toda essa força, como é o caso da cidade de Fortaleza. Eu acho que, respondendo ao Ivan, acho que a pergunta basicamente seria o seguinte, é o tipo de fomento que o governo do Estado promove para poder atrair os turistas. E eu acho que esse é um ponto de partida. Por isso mesmo, pensar a atividade turística, comparando Fortaleza e Belém, eu acho que aí você pensa em diversidade. Agora é claro, a cidade de Fortaleza tem uma peculiaridade de atrair turistas de diversos lugares. Inclusive os paraenses, no mês de julho, nós somos os polos emissores para aquela cidade. Nós enviamos muitos turistas que gastam o seu dinheiro na cidade, nos arredores, inclusive drenando muito mais essa economia e fazendo com que a dinâmica econômica daquele Estado, do Estado do Ceará, que fica se passa a ser um Estado interessante, funcione muito bem. Ao contrário, como essas pessoas saem daqui, então a economia paraense em relação ao turismo, do ponto de vista interestadual, ela fica prejudicada. O tipo de fomento que é feito, ele ainda é diferente e também ele é desigual. Ainda que tenhamos, Ivan, uma diversidade de elementos naturais, sociais, que podem ser muito bem ponto de partida para essa discussão. Só que eu acho que tem um elemento que tanto se fala no turismo, mas que também a gente não consegue discutir. A atividade turística, ela não vai funcionar, em qualquer lugar que seja, ela não vai funcionar sozinha. Ela precisa de outras atividades, de outros investimentos, que fazem com que a atividade turística funcione muito bem. Eu vou dizer um exemplo muito básico aqui. O que seria, por exemplo, de conhecer o Estado do Pará se nós não temos boas rodovias? Ou ainda, o que faz com que um morador... Boas formas de comunicação, de transporte, por exemplo, fluvial... Quantos belenenses conhecem o oeste do Estado? Quantos paraenses da região do Tapajós viajam para a região sul e sudeste do Pará? Ou então, alguém, em grande maioria, acho que até o próprio telespectador, conhece a região do Araguaia, que é uma região mais distante, em torno de mil quilômetros distantes de Belém? Então, essa diversidade, ela não se faz apenas pela atividade turística. Ela precisa de um complemento. E aí é que está a ideia de pensar a política de turismo de uma maneira não individualizada, mas pensar ela de uma maneira setoralizada, mas em conjunto com outras políticas. Alex? Uma coisa para reflexão. Quando a gente analisa o atual momento do Nordeste, das suas diversificadas áreas de lazer e entretenimento, do uso maciço do sol e praia, os mercados europeus, no caso, até doméstico nosso, você entende, começa a entender o processo no passado. Aquelas, o Nordeste é hoje fruto de um intenso investimento do Banco do Nordeste lá. O empresariado se articulou muito bem. Inclusive, o processo de desmobiliação imobiliária, exclusão de comunidades ribeirinhas e pescadores. No Ceará. Isso no Ceará. Alto índice de proteção infantil em Pernambuco e no Ceará. Exploração sexual. Então, o processo de favorização... Turismo sexual, muito forte. Exatamente. O processo de favorização. E isso tem a ver com políticas integradas, como o Hugo fala. Não só o turismo, mas precisa de um arcabouço de políticas educacionais, políticas de capacitação, de segurança, de integração, de eixos. Não privilegiar um setor que a gente vai dialogar aqui, com certeza o Hugo vai abordar isso. É que, coincidentemente, assim, do nada, é que os grandes polos regionais do nosso Estado há interesses de grandes negócios, de grandes projetos. e os investimentos em comunicação, transporte, acesso rodoviário, hidroviário, é de interesse das grandes multinacionais. Quando o Ivan questiona a rapidez, o fluxo do consumo, mas será que é isso que nós queremos para a Amazônia? Que a comunidade, por exemplo, das ilhas, mais de 30 ilhas vão passar por um processo de desterritorialização, de mudanças drásticas no seu modo, no seu cotidiano do consumo? Eu falo isso porque, pela minha experiência com as comunidades, vejo que elas são invadidas no seu território por agências operadoras que nem consultam. Seria interessante depois conversarmos sobre o ecoturismo. Tem algumas expressões que a gente precisa, inclusive, que os nossos convidados possam depois, nós temos, infelizmente, vamos ter que ir para o nosso intervalo agora, mas ao conclusivo, nós fomos agora para o turismo sexual, o Hugo me olhou assim, já meio que com um olhar questionador e no próximo bloco a gente vai responder essas questões. E o impacto também dos grandes projetos sobre a política de turismo aqui na nossa região. Tem muita coisa ainda para falar. Está certo. Nós vamos para um breve intervalo, lembrando para você que o nosso tema de hoje é turismo e cidadania aqui com os pesquisadores Alex e Hugo. Você pode participar através do 88023444 do nosso WhatsApp. Fique aí, daqui a pouco voltamos. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem, o tema de hoje é turismo e cidadania na Amazônia com os pesquisadores Alex e Hugo. Temos aqui uma pergunta aqui da nossa produtora do programa, Larissa Cristina. Pergunta para o Hugo, ela manda diretamente para você. Hugo, justamente a gente percebe essa deficiência em apresentar a verdadeira Amazônia para o turismo. Por que o poder público não trabalha nossas riquezas culturais e naturais? Essa é a pergunta que ela fez para você também. Alex, pode comentar o Hugo, por favor? Bom, Larissa, obrigado pelo questionamento. O poder público trabalha essa diversidade, só que ele não trabalha provavelmente dentro de um cenário mais amplo. nós havíamos conversado rapidamente aqui no intervalo com o padre Bruno sobre um dos segmentos que é também um dos elementos da política pública de turismo na Amazônia, também no estado do Pará, que é o ecoturismo. Então, o ecoturismo é um segmento que trabalha a relação com a natureza. A intensidade com que a natureza tem como um elemento central para quem vai praticar isso é um ponto interessante. Mas é desenvolvido aqui no nosso estado? Então, é desenvolvido, só que o desenvolvimento pode não ser um desenvolvimento amplo, que não atinge necessariamente uma grande leva de pessoas ou comunidades. Então, essa que é uma questão interessante. Para fazermos uma comparação com o Nordeste, o Nordeste, o turismo e tal foi fruto também de um grande investimento. Aqui, há prioridade em investimento para implementar, para incrementar esse tipo de turismo? O tipo que você fala em relação ao ecoturismo? Sim, e outro também. Sim, sim. O governo do estado já tem sido protagonista no que se refere a uma política de turismo. Em 2001, lançou o Plano de Desenvolvimento do Turismo do Pará. Foi o primeiro documento que foi elaborado pelo governo do estado. Em 2001, isso foi feito e foi atualizado em 2011 com o chamado Plano Ver o Pará de Turismo. Dez anos depois, o governo do estado atualiza as suas bases. Retomando o que o Alex havia falado agora há pouco sobre os polos turísticos, para quem não tem um pouco de afinidade com essa nomenclatura, há muito tempo, o governo federal e o governo do estado do Pará em 2001 e 2011 utiliza algumas áreas específicas da Amazônia, no caso do estado do Pará ou do estado do Pará, que são essas áreas dotadas de infraestrutura e de dinâmica econômica e essas áreas, então, teriam mais capacidade de difundir a atividade turística para o seu entorno. São os chamados polos turísticos. Eu estou colocando de um termo um pouco mais fácil, até para o que o nosso telespectador possa compreender melhor. Nesse sentido, esse questionamento dispensável, o ecoturismo, como eu havia falado agora há pouco, e o desenvolvimento, seriam, então, relacionados a essas peculiaridades. Vou dar um exemplo. Belém tem uma forte concentração do patrimônio histórico, até porque é uma cidade quadricentenária, tem 401 anos. A Amazônia Atlântica, que é representada pelo município de Salinópolis, tem o famoso sol e praia, que muitos veranistas vão, tem muita gente que tem uma segunda residência em Salinas. O ecoturismo e o turismo de eventos em Santarém, assim também como é uma bandeira do chamado turismo de negócios, que, inclusive, é um termo que eu particularmente não concordo e é colocado para a região Araguaia e Tocantins. E o ecoturismo, mais uma vez, falando, por exemplo, na região de Chico. Essa é a classificação dos polos de turismo, cada um com essas características. Eu estou utilizando alguns polos para poder mostrar como o governo do Estado tenta pensar essa diversidade. Só que, ao pensar essa diversidade, ele termina selecionando alguns grupos sociais que é aqueles que conseguem dinamizar melhor a economia do turismo. E é claro que não vai ser a comunidade que o Alex estuda. Não vai ser. Mas vai ser quem? o grande empresário que consegue tocar o seu negócio de uma maneira muito mais rápida. É esse empresário que consegue um fomento para poder ter o seu financiamento de um hotel de selva. É esse empresário que consegue uma relação muito mais próxima com o BASA quando tem uma linha de crédito. Então, são esses agentes que, provavelmente, eles terminam, então, circunscrevendo a presença do negócio. Isso significa, Hugo, que as políticas de Estado na área do turismo não dialogam com as comunidades tradicionais? É isso, Alex? É isso. É difícil. Eu, particularmente, eu tenho percebido... Eu não vou dizer que não exista diálogo, existe iniciativa. Inclusive, na Universidade Federal do Pará, houve um evento logo que o novo governo assumiu e inaugurou a Secretaria de Turismo, a CETUR, né? Foi um marco para a política pública do Estado do Pará, nesse sentido. E lá, já havia, após pressão popular, pressão da academia, pressão das comunidades, de ONGs, das organizações, pedindo, solicitando uma atenção para o turismo de base comunitária e outras atividades alternativas. Não essa de massa, do consumo, da imagem que se tem na Amazônia, mas que as benéficas do turismo também atinjam essas comunidades. Eu não sei, hoje, como está a estrutura dessa política de turismo de base comunitária, na CETUR. Eu acredito, pelas minhas inserções em campo, não há esse diálogo. E quando há, há um ruído na comunicação, porque a ideia é o seguinte, quando se pensa no planejamento, vamos fomentar, vamos capacitar, vamos levar a oficina de roteirização para as comunidades, vamos organizar a comunidade. Essa é a ideia. A comunidade tem sua lógica cultural, tem seu laço de pertencimento, tem sua dinâmica que nem sempre é pautada somente no lucro, mas na solidariedade, no uso adequado da floresta. E essa lógica, esse diálogo entre um modo de vida ribeirinho ou quilombola que está no programa, a Cará é um contemplado nos polos, que está no programa essa dimensão cultural, afetiva, religiosa. Essa é a Amazônia. Nossa Amazônia é um caleidoscópio cultural e político também. Não há uma convergência em instituições, em mecanismo de participação popular com autonomia. O Hugo quer também falar alguma coisa. Quer dizer, carece um pouco dessa participação, Hugo. Depois que eu comentar brevemente, tem uma pergunta aqui de um doutorando lá da Unesp, Hugo. Então, o Alex, parece até que estava ensaiando antes, mas na verdade não. Mas acho que o Alex falou uma coisa que é importante, que pode ser um elemento também de debate. todo mundo poderia se perguntar, é possível ter atividade turística em todo lugar? Não é todo lugar que tem turismo. Mas o Estado do Pará pensa, por meio das suas políticas, que todo o seu território tem capacidade de ter atividade turística. É assim que pensa o governo? É assim que pensa o Estado? Pensa dessa forma, por meio da sua regionalização. Inclusive, esse é o tema da pesquisa que foi feita. Não é todo lugar que tem entidade turística e também não é todo lugar que tem a vontade de colocar isso em prática. Não é toda comunidade que se sente à vontade para poder dizer, olha, precisamos e temos então a necessidade de mostrar o que nós fazemos do ponto de vista cultural, folclórico, que leva a nossa diversão. Culinária, culinária, nós queremos mostrar isso para todos. Não é todo lugar que faz isso. Então, pelo fato de nós termos então uma coisa que é essencial na atividade turística que é a seletividade dos lugares e das ações, aí você percebe que o turismo vai funcionar pontualmente. Só complementando, desculpa, o Gostinho. Pois não, pois não. A ideia é uma concepção já formada, a concepção de turismo que desde a década de 60, 60, eu falo 60, governo militar, até a atual, sem bandeira política, vamos dizer assim, sem bandeira partidária, a gente percebe claramente o poder econômico, o sentido econômico dessa concepção. Inclusive, com a herança de Barcelona, o Hugo sabe disso, depois que teve as Olimpíadas em 92 de Barcelona, houve toda uma reestruturação urbana, o lazer, o turismo, em Barcelona, depois dos Jogos. Aí é um tema, inclusive, atual nosso, dos grandes eventos, onde o turismo aparece como grande legado. Que legado é esse? Ele é bem assim, Exatamente. uma concepção, por exemplo, que vem do México, de Cancun, uma concepção de revitalização urbana, Exatamente. Que tem na Argentina, se você pegar o porto da Argentina, em Buenos Aires, e comparar com a Estação da Doca, que o Hugo mencionou, você vê que a arquitetura é muito parecida. Perfeito. Baltimore, por exemplo, nos Estados Unidos. Beleza. Hugo, complementar, porque tem uma pergunta aqui, Júlio. Posso fazer logo a pergunta? Pode, por favor. Vamos lá. Posso ter. Então, o Marcos Campos, que é turismólogo, é doutorando em geografia pela Unesp, e é docente da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do campo de Araquidauna. Desculpe, aqui da UANA. Aqui da UANA, perdão. Obrigado. Pergunta, considerando que o turismo se concretiza pela ação, pela articulação e pelas interconexões de seus diversos agentes produtores no tempo e no espaço, como estabelecer tais conectividades entre os sujeitos no Estado do Pará. Ele manda saudações ao Hugo e ao Alex, ao Padre Bruno. Então, muito obrigado pela pergunta, Marcos. Eles vão responder com bastante objetividade essa questão. Pode começar pelo Hugo? Eu vou tentar responder com bastante objetividade uma pergunta que é muito complexa. Eu agradeço ao Marcos. Depois você pergunta do Nair. Tem um monte de pergunta aqui hoje. Está batendo o recorde. Hugo. Eu penso assim, eu acho que tem como pensar temas gerais. O tema central desse debate é turismo e cidadania. Um dos elementos que podemos colocar em prática pela cidadania é promovendo a autonomia dos sujeitos que estão relacionados. Se nós pensarmos que as políticas de turismo, de turismo, elas partem de um único vetor ou aquele que se torna protagonista, que é o Estado, você não consegue agregar valor autônomo partindo dessas comunidades que é o estudo de caso do Alex ou então diferentes grupos sociais. No entanto, quando isso começa a ter uma sinergia, eu estou até utilizando um termo que é muito falado pelo secretário de Estado de Turismo, o doutor Adenauer, quando há uma sinergia entre esses sujeitos e esses sujeitos que são os atingidos, aí sim, Marcos, podemos pensar numa relação que promove de uma maneira mais autêntica ou pelo menos se tenta promover de uma maneira mais autêntica a cidadania. Acho que o ponto de partida seria esse. Alex? Pela minha vivência de estudante, de professor, de pesquisador, eu penso que o interesse entre aqueles grupos econômicos que têm mais inserção nas esferas públicas e a esfera política que tem um diálogo entre esses atores econômicos como empresas aéreas, representantes de operadoras turísticas internacionais e nacionais, grandes cadeias hoteleiras, bandeiras de cadeias hoteleiras. Quando há essa convergência, quando esses protagonistas, diria assim, que produzem ideias e ações e efetivo em cidades da Amazônia, acontece, sim, além da concepção, essa produção do espaço do turismo. Isso é fato. Não há como, resumindo, não há como pensar o turismo sem uma participação clara, cidadã, coerente da conjuntura política que vivemos. Isso é, de fato... Perfeito. Mais uma pergunta aqui do Silvio Moraes, que é administrador, que é ex-aluno do Naya da UFPA. Sobre o turismo na Amazônia, o que você acha dos novos projetos de imobiliária no Atalaya, em Salinópolis, exemplos, resortes que estão sendo construídos lá? Hugo. O que eu acho é o seguinte, é mais um exemplo do pior lado do turismo, que é o turismo segregador dos espaços. O que tem sido feito no Atalaya é o que já é feito há muito tempo em Fortaleza, nos seus arredores, pelo Beach Park. É a mesma prática, só que, claro, com agentes diferentes, com grupos econômicos. Eu acredito que, inclusive, boa parte do sucesso que tem no Beach Park tem influenciado esse tipo de investimento. Perfeito. Mais uma pergunta aqui para o Alex. É que a gente tem muita pergunta aqui. Alex, existe em Cotijuba um projeto que está capacitando moradores para pactuar o turismo de base comunitária. Se você tem essa informação, aqui a tela espectadora não se identificou. São alternativas. Eu costumo dizer o seguinte. É como estudante de turismo que mandou para você. Obrigado. A gente tem contato pelas experiências acadêmicas. Você é em Cotijuba, né? Em Cotijuba, é um trabalho, se eu estou enganado, vinculado também com o professor Eduardo, ela é da UFPA, que ele fez o mestrado no Náia, agora está em outra, uma experiência em Lisboa. E ele trabalha a participação da mulher, que é importante. O IPEA divulgou, e é a questão da cidadania, padre, o IPEA divulgou em 2015 alguns dados importantes sobre a participação da mulher, do gênero e da mulher. E continua a tendência. Quem ocupa as atividades, quem exerce as atividades econômicas no turismo, a maioria é homem. E nas empresas aéreas, 68% são homens. Em Cotijuba, é uma outra linha, uma outra concepção de turismo. Eu quero ressaltar aqui também um trabalho... Mas só um parênteses. Desculpa. Essa ação, ela é pautada, é uma atividade incentivada pelo Estado ou é uma ação espontânea? Não, não, são organizações. Organizações, ok. Que saíram de lá, tem uma agência local e conta com apoio também. Esse é o tipo de política que, por exemplo, não aparece no plano de turismo do Estado. Essa é a diferença. Dar visibilidade a isso. De que depende para dar visibilidade a essas respostas? Essa visibilidade... E incentivar outras mais. Você está falando, não é apenas escutar esses agentes, não, mas é deixar com que eles também tomem as decisões. decidem. Essa é a questão central da autonomia. Porque quando você faz com que os sujeitos que têm um interesse na atividade turística, eles decidam da forma como tem que ser feito, aí você consegue, então, pluralizar, vou utilizar esse termo que não é muito comum, você consegue tornar plural essa atividade que não é apenas de alguns, mas pode ser praticada por, pelo menos, por alguns deles. uma provocação para vocês dois, não sei se vocês vão saber. Vocês têm um minuto cada para responder essa provocação. A gente se esforça. É o seguinte, a questão do turismo, essas questões todas, fazem parte do mundo do ensino na escola? Não, não, padre. Não faz. Para que as crianças e os jovens tenham... Não faz. Para promover a autoestima sobre a riqueza que existe no ambiente em que eles vivem, enfim, existe isso? É pouco, padre. Se tiver, eu desconheço. Vou falar de uma experiência que eu tive na ilha de Mosqueira, rapidamente, em Caruaru. quando fomos apresentar o projeto, conversar com a comunidade, a comunidade já cansada de tantas inserções políticas e até da academia, não tinha resultado no turismo. Então, eles demandaram para a gente articular várias outras coisas. Não o turismo. O turismo para aquela comunidade, como o Mando falou, não era prioridade. Eles queriam acesso à internet, eles queriam computador, eles queriam outros tipos de demandas educacionais. A partir disso, a gente foi aceito na comunidade. e dessa discussão toda, as professoras, o ensino escolar dessa ilha necessitava de um diálogo dentro do projeto pedagógico, de um olhar mais ribeirinho, mais, eu diria assim, dentro do projeto pedagógico, que a Seduc coloca hoje é concepção urbana, essa questão. e como trabalhar o turismo que utiliza de todo um diálogo de inserção da natureza, vai trabalhar isso, esse linguajar técnico com essas comunidades, sem essa sensibilidade educacional. Hugo, tu vai falar no próximo bloco. Próximo bloco, hein, Francisco? Isso. Nós estamos, então, falando hoje de turismo e cidadania na Amazônia com os pesquisadores Alex Souza e Hugo Agis Serra. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com o último bloco do Pensando Bem. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Pensando Bem falando hoje sobre turismo e cidadania na Amazônia. É o Jorge Alex que é o nosso convidado e o Hugo Agis Serra também pesquisador da Unifespa. Então, nós temos aqui a pergunta do Eduardo do Bengui lembrando que você pode participar pelo 8802-3444 mandando suas perguntas. O Eduardo pergunta o seguinte como se tem absorvido com o diálogo do Estado com os grandes centros de pesquisas de ensino do Estado do Pará no que tange ao turismo e à cidadania? Deu para entender? A pergunta agradeço ao Eduardo do Bengui pela pergunta e Padre Bruno nós temos mais umas dezenas de perguntas para fazer. Eu vou fazer jus à arrumação do Estado para a gente dizer que nós estamos fazendo as críticas. Antes de tudo eu fui aluno de turismo me formei na UFPA sou bacharel em turismo carrego esse legado dessa análise e também mestre de geografia mas na tentativa de criticar e ver possibilidades de sugestões. Eu percebo dentro das políticas públicas de turismo uma atenção muito grande em campanhas do combate ao turismo sexual, infantil quando o professor de vez em quando a Paratu na época e a Setú faziam essa campanha nas redes hoteleiras nas agências e havia toda uma preocupação com isso. Várias entidades envolvidas envolvidas enfim o diálogo se aproximou eu diria que o diálogo entre as instituições que cuidam do turismo avançou com a academia professores nossos colegas que estão hoje na estrutura do Estado que dialogam com a gente é claro que tem as diretrizes do governo que vão privilegiar de fato aquela segmentação mas hoje há um diálogo agora precisa fortalecer esses canais precisa aceitar também as sugestões e as críticas eu só queria retomar a pergunta do telespectador tem que fazer de novo como é que tem sido absorvido e como é o diálogo do Estado com os grandes centros de pesquisa e ensino no Estado do Pará no que tange turismo e cidadania não existe sendo bem objetivo o diálogo que o Estado tanto o governo federal como o governo do Estado faz é com o mercado para ser bem claro é com o mercado o centro de pesquisa não tem essa no geral não tem esse fornecimento de obra qualificada ou então o que pode sair dali para poder promover uma mudança numa política de turismo em termos de diagnóstico sim em termos de diagnóstico concordo com o Hugo que as vezes o que produzimos nas instituições federais de ensino não é levado em consideração no planejamento inclusive intelectuais que já se formaram que estão fazendo teses agora sim a gente também não pode ser também não estou dizendo que é o teu caso eu abri um parênteses para dizer que existe um diálogo que é essa do turismo sexual infelizmente infelizmente é pontual de combate agora o diálogo em termos de políticas públicas de incentivar uma visão alternativa do turismo é pouco se eu não estou enganado se houve um fórum social mundial que houve um roteiro alternativo mas foi pela instituição pelo FCA um evento que proporcionou esse tipo de roteiro eu vou ter uma pergunta para ti depois também pode contextualizar quais são as características das ações do governo com o turismo na Amazônia então seria interessante até porque ainda há pouco nós estávamos fazendo você estava fazendo quase uma comparação como é que o Estado vê o turismo isso como é que o Estado vê o turismo na Amazônia isso que você está falando bom, acho que isso foi retomado desde o início do bloco o Estado vê o turismo na Amazônia como recurso eu acho que pensar a natureza a sociedade da forma inclusive como o Estado implementa a sua política é tomar tudo isso como recurso inclusive essa é uma forma um pouco mais crítica de pensar essa ideia de recurso por quê? porque o recurso é aquilo que pode gerar então um dividendo então se existe cultura se existe folclore como é que isso pode ser um recurso e esse recurso pode ser trabalhado para poder então gerar algum tipo de lucro para aquelas pessoas que trabalham diretamente com atividade turística então a Amazônia e aí pensar a imagem da Amazônia de uma maneira homogênea ou para quem também pensa de uma maneira diversificada é tomar isso como recurso então acho que esse é um ponto interessante do debate eu só queria retomar um pouco essa ideia do centro de pesquisa porque eu acho assim que a pergunta ela é oportuna no sentido de dizer o seguinte que já temos muitos trabalhos temos muita pesquisa que demanda assuntos que o governo não consegue colocar em prática não é porque não tem habilidade é porque não tem interesse já foi falado aqui do turismo de base local vários trabalhos já foram publicados várias pessoas já foram formadas dentro desse cenário dessa diretriz que é pensar o turismo de base local e não é aproveitado e não é aproveitado como uma política poderia ser até mesmo uma política alternativa eu costumo dizer nas aulas ou até mesmo em outras atividades que não temos a necessidade de pensar o turismo de base local o chamado TBC o turismo de base local ou turismo alternativo como uma coisa que vai eliminar o turismo de massa dá para dialogar? não tem porquê não tem a necessidade de pensar por exemplo olha vamos eliminar o grande empresário e agora vamos pensar apenas o turismo com os que tem menos poder aquisitivo não é essa a questão a questão é de pensar um diálogo você se antecipou agora Francisco é pensar um diálogo ou pelo menos de dar vez e voz de uma maneira autônoma e protagonista a essas pessoas que praticam o turismo de base comunitária aí você consegue então colocar em prática a cidadania pelo menos de uma maneira iniciada então eu acho que aí é um elemento que temos que raciocinar de maneira um pouco mais assim um pouco mais aprofundada porque que por exemplo o governo do estado não consegue pensar o turismo de base comunitária como uma linha de fomento um programa como um programa muito bem lembrado como um programa temos um programa voltado para o turismo de base comunitária não, não temos a linguagem é uma linguagem mercadológica mas aí entra a força do agente do poder econômico desses agentes mas aí esse agente econômico que tem essa força ele pode muito bem ser solapado por um tipo de concepção de turismo que o governo do estado coloca em prática mas aí tem que saber qual é a linha de projeto político que tem o governo aí que a gente vai entrar numa outra questão maior aí você discute os interesses que o governo do estado tem em colocar na tira turística perfeito é isso que a gente queria falar é, peraí, peraí para a obra-prima da Amazônia que projeto é esse? bom, acho que eu posso começar a responder pode, pode isso foi fruto da tua tese da tua seara é, é um pouco isso é, para ser bem objetivo há algum tempo acho que interessa essa questão a todos nós que somos paraenses né que a grande maioria é uma mensagem é uma mensagem que termina sendo uma espécie de cartão de visita que o estado faz em feiras internacionais e aí o investidor que quer vir para cá quer conhecer afinal de contas por que o Pará é obra-prima da Amazônia isso tem uma motivação na Amazônia são dois os estados que tentam capitanear os turistas e quem dialoga dialoga não quem compete com o estado do Pará é o Amazonas o que é interessante é que o estado do Pará o governo do estado tem uma estrutura administrativa muito bem solidificada só que o governo do Amazonas não tem no entanto o turista quando tem a imagem da Amazônia se reporta ao estado do Amazonas e aí você tem então a oleva desses turistas voltados para o estado do Amazonas isso eu falo de uma maneira onde tenta associar a Amazônia com a Amazonas talvez a proximidade das palavras terminam encaminhando muito mais esses turistas para o estado do Amazonas só que a ideia de pensar a obra-prima da Amazônia segundo o que o governo do estado coloca é que o que há de Amazônia no Pará além de ser diferente é muito mais propício a ter um desenvolvimento plural então você tem gastronomia como nós temos agora a gastronomia como um dos celeiros a ser explorada você tem vários programas televisivos que tratam do tucupi do açaí o açaí já não é mais paraense o açaí agora é um produto mundial esportivo também esportivo também agora ele compõe o exercício a dieta agora faz parte da dieta das pessoas você quer ser energizado então tome açaí então no estado do Pará teria então essa diversidade que em outros estados não tem então essa ideia de obra-prima termina então na tentativa de colocar a frente dos outros estados tenta colocar o estado do Pará como o que tem de melhor só que claro isso aí é uma mensagem não significa dizer que as outras amazônias elas ficam então em segundo plano mas é uma forma de propagandear o que se coloca na política do estado Alex é a ideia da competitividade está claro isso vivemos um período neoliberal vivemos uma tendência de um pensamento único de pensar a cidade as suas vivências o seu cotidiano vivemos um momento de consumir rápido de ter paciência de esperar essa é a ideia você vai retomando o que o Ivan falou no primeiro bloco consumir turismo tem que ser eficiente e ter eficácia aquela ideia do modelo urbano ditando a ordem do dia e quando a gente pensa a Amazônia essa obra-prima da Amazônia a gente tem que levantar o tempo da natureza o tempo social quando se fala na cidadania aqui e a gente relaciona ao turismo que é essa obra-prima aí eu vou lembrar aqui as discussões que o francês publicou no livro dele Thomas Piketty que fala sobre capital uma relação capital e trabalho no século 21 e aí relaciona o que ao turismo quem produz o turismo quem trabalha diariamente com o turismo seja no entretenimento no lazer no restaurante nos bares aquela pessoa que carrega aquela mala que atende o turista aquele trabalhador que segundo o IPEA ganha em média nacionalmente dois salários mínimos é pouquíssimo vou pensar oito horas até mais de trabalho será que tem tempo para capacitar de se qualificar dá para sustentar a família e aquele aquele mercado informal aquele trabalhador que vende um lanche que vende um a tapioquinha como é que fica essa relação da produção do espaço turístico no Pará é complicado é complexo mas a gente percebe que há uma concentração em Belém aí vale a obra não é tão prima então a minha questão talvez possa ser a questão mais final qual a política de turismo ideal considerando nossas grandes potencialidades e garantindo dignidade para a nossa população aí é uma boa pergunta para ser respondida essa pergunta para a história para você sugerir práticas de política de turismo da nossa como é que vocês percebem eu vou tentar responder isso seria o ideal dessa política de turismo porque vivemos num estado vejo por exemplo Belém uma cidade com trinta e tantas ilhas tudo isso um potencial incrível um desafio essa sua pergunta é um desafio ideal eu acho que o ideal a gente sempre tem que alcançá-lo não tem alcançar então a procura da perfeição um horizonte deixa eu falar aqui porque depois eu vou ter só um minuto para encerrar tudo bem eu acho que eu vou aproveitar inclusive para poder fazer os encaminhamentos finais eu vou tentar não vou fugir da pergunta mas eu vou tentar responder da seguinte forma se você acho que quem assiste o programa sabe muito bem o que eu estou falando quando você arruma a sua casa você faz essa arrumação a faxina geral e aí você faz isso para poder se sentir bem ou para poder sempre pensar naquela pessoa que vem de fora e vai te visitar vamos pensar por exemplo que eu vou receber o Alex o Padre Bruno o Francisco a minha casa então por esse fato de eles estarem me visitando lá em Marabá onde eu resido atualmente então eu vou limpar a minha casa como um todo e agora vocês podem vir para a minha casa será que a gente faz a limpeza da casa pensando apenas naquele que vem de fora porque eu estou colocando esse questionamento meio metafórico para poder relacionar com o turismo aí a ideia da política ideal a política ideal de turismo ela poderia ser pensada a princípio para primeiramente privilegiar as pessoas que moram na cidade quando você deixa as pessoas satisfeitas seguras com possibilidade de lazer acesso a recursos acesso ao urbano de uma maneira plena então é claro que quem vem de fora vai se integrar àquela pessoa que mora aqui então não tem por que pensar uma política de turismo para aquele cara ou para aquela pessoa que vem de fora como é feito aí eu vou ser um pouco mais direto na minha crítica como é feito com diversas políticas já foram implementadas em Belém na Estação das Docas no Rio de Janeiro se você pensar o Cristo Redentor ele não é visitado pelos cariocas mas ele o turista estrangeiro o faz até porque é caro você subir ao Cristo e você fazer uma visita ou então no Dragão do Mar que é um centro muito visitado lá em Fortaleza ou então um aquário agora que querem fazer um aquário então eu estou colocando diversos exemplos de políticas que tentam atrair as pessoas de fora a política ideal começaria então por arrumar a casa para aquele que vive nela você fazendo isso você consegue então criar um clima de animosidade e aí eu aí sim eu vou querer utilizar a ideia da simbiose da enfim de interrelacionar as pessoas tanto que são de fora com as pessoas que são de direitos acho que o caminho seria esse 30 segundos 30 segundos 1 minuto educação política eu acho que é um caminho importante uma sociedade que entende quem são os atores aqueles que planejam a política pública de turismo aqueles que investem em turismo uma sociedade não estou colocando só na sociedade o protagonismo a responsabilidade estou advogando aqui é que é necessário que a sociedade civil organizada as estruturas públicas também oportunizem discussões de uma educação política de fato é interessante que você tem na escola hoje educação financeira a lógica do mercado você economizar poupar e invertir mas você não tem uma discussão ou é pouco discutido uma educação ambiental um direito administrativo para você fiscalizar os atos da administração pública o turismo passa por isso também eu decidi o que turismo eu quero e como eu quero ser visto essa ideia de identidade essas retratações e novelas que são divulgadas que é um estereótipo da Amazônia a sereia que tem nada a ver com a lenda aqui nós chamamos de mãe d'água Iara então tem coisas que são necessárias coisas básicas necessárias para discutir em termos de políticas públicas educacionais e entender que a Amazônia ela é diversa mas que nessa singularidade o turismo ele se utiliza mas as benesses não vão para essa singularidade a cidade é pensada por externo então nós precisamos realmente pensar em políticas voltadas para a preservação da identidade da identidade regional a nossa identidade como Amazônia como paraenses que parte justamente daquilo que o Hugo falava ter uma casa bonita onde nós todos possamos viver felizes e aí quem vem de fora também vai se sentir feliz é uma política portanto integrada com o nosso com a nossa qualidade de vida e para isso nós todos temos uma parceira de responsabilidade em contribuir para que as políticas públicas tenham esta característica e esse horizonte nós queremos agradecer a sua participação e lembrando você pode participar pelo 8802-3444 muito obrigado e até o próximo e o próximo saludo Obrigado.